O que você pensa que a gente vai ganhar com a CPI? Eu sou favorável a CPI porque a CPI é um instrumento institucional. O que nós podemos investigar em uma CPI que a gente não possa investigar aqui agora? Falcatruas. Isso é verdade. Quando não era presidente, ele dizia assim, quem não deve não teme, portanto vamos instalar a CPI, porque se o presidente for inocente, ele então vai ganhar um atestado de idoneidade do Congresso Nacional. Uma comissão de inquérito, ou seja, ela pode não ajudar e ela pode criar uma confusão tremenda. Agora que ele é o presidente, ele adota político que se recebe e fala assim, CPI vai atrapalhar o Brasil. Eu sinceramente, é uma decisão do Congresso Nacional, não é minha, mas se por acaso eles me pedissem um conselho, não faça o CPI. A CPI é uma coisa importante para o Brasil. Acho que ao invés de criar as dificuldades que o presidente está criando, era melhor criar as facilidades para que ela se instalasse e funcionasse corretamente.